Oi minhas lindas, oi seus lindos. Uma pergunta que muitos me fazem é Nath, por quanto eu posso vender essa peça? Eu sempre falo que não é bacana você se basear no valor de terceiros porque você não sabe exatamente qual que foi o valor do custo dos materiais que ele utilizou. Então eu sempre falo, faz primeiro o cálculo do seu produto e aí sim você tem uma base para estar se baseando no valor de outras pessoas também. Sobre o cálculo, o cálculo pode ser feito manual, vou deixar aqui embaixo para vocês e aqui em cima também linkado é um vídeo que eu ensino a fazer passo a passo o cálculo manual de uma peça. A Nath é chato ou a Nath demora? Realmente é chato e demora, mas só assim para você saber se você está tendo prejuízo ou não em uma venda. Mas para simplificar a nossa vida, a gente fez aqui esse ano o lançamento da SPP Facilita que ela é uma calculadora e organizadora inteligente da sua Parapets. Muito mais prático para você usar no seu dia a dia. Eu vou fazer hoje o cálculo dessa orelhinha que eu postei aqui no canal essa semana. É só você acompanhar passo a passo que eu explico como é feito esse cálculo na planilha. Lembrando que se quiser fazer o cálculo manual pode também. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link do vídeo que eu ensino a fazer o cálculo manualmente. Mas o vídeo de hoje vai ser para fazer esse cálculo na planilha. Então a gente vai saber aqui exatamente qual é o custo dessa peça, é o valor de atacado, o valor de varejo e exatamente o lucro que nós vamos ter em cada venda. Então aqui a gente já tem todos os materiais anotados e as medidas do molde. Então eu vou começar inserindo aqui. O tempo de produção que eu levei para essa peça foi de 20 minutos. Agora vamos para os materiais. Eu usei carapinha que eu paguei R$36,90 em 1,40 de largura. E eu usei, foram quatro pedaços de carapinha de 14 por 7. Eu também usei feltro, foi para fazer essa parte aqui, tá? Da orelha, que eu paguei o valor do feltro de R$15,00 em 1,40 de comprimento. E eu usei dois pedaços na medida de 12 por 5. Teve também mais um pedaço de carapinha que foi para fazer essa faixinha aqui, tá? Essa tira. Que eu também paguei R$36,90 em 1,40 de largura. E para fazer ela eu usei somente uma peça de 22 por 6. Eu usei também um laço. Na verdade foi tricoline, colocar tricoline, laço. Vou simular com o valor de R$30,00 o metro do tricoline. Eu usei dois pedaços de 10 por 6. É, aqui eu também usei a manta. Colocar a manta. Manta. R1. Que eu paguei nela, vou simular com o valor de R$15,00 em 1,40. Eu usei dois pedaços de manta de 9 por 5. Também usei o miolo do laço. Que também foi de R$30,00 o tricoline. Usei somente um pedacinho de 5 por 8. 5 por 8. Teve o elástico, vou colocar aqui elástico, que foi aquele elástico regulável que a gente usou aqui embaixo. Nele eu paguei, cadê? R$27,00. Vieram 50 metros de elástico. Eu usei só um pedaço de 40 centímetros. Teve o arame, que também é por metro, tá? Tudo é o que for por metro, eu ponho aqui em cima. E tudo que for por unidade, eu ponho aqui embaixo. O arame, eu paguei R$15,00. Vieram 10 metros. E eu usei dois pedaços de 33 centímetros. E por último, os reguladores que eu paguei, regulador eu paguei R$12,00 em mil unidades e eu usei dois, tá? Aqui como foram 20 minutos, eu vou colocar duas unidades. E o nosso cálculo já está pronto. Aqui ele sai exatamente, é o custo mais a mão de obra do seu produto. E aqui na parte superior tem o valor sugestivo para atacado, que é lucrando 100%. E o valor sugestivo para varejo, lucrando 200%. Aí aqui eu posso subir. No atacado eu quero passar ele a R$15,00. E no varejo eu quero vender ele a R$24,90. Aqui embaixo vai sair exatamente o seu lucro no atacado e o seu lucro no varejo. Feito o cálculo, você vem para a segunda aba e você anota. Vamos supor que eu vou querer que esse aqui seja o código 1. Orelha. Coelho. Tamanho P. Você anota que o custo dele foi R$6,29. E o atacado que você quer fazer a venda foi de R$15,00. E o varejo de R$24,90. Assim fica muito mais fácil de você saber exatamente o custo do seu produto quando você for fazer mais uma vez os seus cálculos. Aqui são as entradas dos materiais. Então todo material que entra você põe aqui. Então por exemplo, aqui que estaria exatamente o valor da minha carapinha, o valor do meu tecido, o valor do meu elástico. E no final é para você gerar um pedido para o seu cliente. Então é isso aqui que tem no nosso curso da SPP Facilita. Se você gostou dessa planilha, vou deixar na tela um cupom de desconto que é válido somente para esse mês de março. Ele te dá direito a 30% de desconto na compra da nossa planilha. Se você gostou, não esquece de dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo.